Sergipe se torna palco de discussões fundamentais para o futuro energético do Estado e do país. A força do gás natural e o impacto econômico dos investimentos em óleo e gás foram temas centrais dos debates no evento realizado hoje na Alese. Estamos trazendo esse evento através da Unali e em parceria com a Assembleia Legislativa para discussão sobre transição energética, principalmente no âmbito dos deputados estaduais de todo o país. Sergipe tem uma marca muito importante porque Sergipe hoje está na crista da onda da questão da energia, do gás, do petróleo. Com o tema Transição Energética, Oportunidade de Negócios e Desenvolvimento Regional, o evento reuniu grandes nomes do setor de petróleo e gás para discutir os rumos da transição energética no Estado. O próprio governador do Estado, Fábio Tidieri, tem realizado o Sergipe 10, que aconteceu no Rio de Janeiro e em São Paulo, mostrando à classe empresarial as potencialidades do nosso Estado. Então isso fortalece certamente esse novo momento para nós, para o Estado do Sergipe e para o Brasil. Este seminário é visto como oportunidade para Sergipe se destacar no cenário nacional. Todo mundo fica surpreso. Não é possível acontecer em Sergipe. Nós estamos fazendo isso com competência, é tanto que os outros estados estão copiando aquilo que nós estamos fazendo tão bem aqui. A articulação em torno da construção do plano de transição energética de Sergipe vem ocorrendo desde janeiro, com o envolvimento da Sedetec e de diversos outros atores do governo. Como resultado, espera-se que o Estado se torne referência em energia limpa e sustentável. Sergipe está na pauta como número um do país e a gente quer fazer com que o Brasil todo enxergue isso, que o setor produtivo enxergue isso e que o setor produtivo olhe para o nosso Estado e venha fazer investimentos aqui. Obrigado.